Cara, sacane, realmente, quando você vê um vídeo de um fenômeno, é uma coisa, mas quando você tá lá vendo, aquilo te impacta. Isso aí eu falo, isso aí eu falo várias vezes. Tem muitas coisas que só servem se você ver pessoalmente. É, você tem que ver com os seus próprios olhos. Aí eu fui numa, eu fui na cidade chamada Tronso, fica a uns 1700 quilômetros de Oslo. Foi uma aventura do caramba que eu peguei um voo saindo de Guarulhos, aí ele fez uma parada em Londres. Aí desci em Londres, depois eu peguei um outro voo que foi pra Oslo. Aí em Oslo eu peguei um trem, fiquei umas 20 horas num trem, pra ser mais barato, né? Fui pra uma cidade chamada Boda. Bom, eu não falo norueguês, desculpa se alguém aí fala e tá vendo pronunciar tudo errado. Tronso é famoso. Tá. Aí parou em Boda, de Boda eu peguei um outro voo, um aviãozinho que a gente costuma apelidar de teco-teco. Aquele aviãozinho menorzinho, né? Sim. O Lito não ia gostar de me ver agora falando teco-teco. Lito, desculpa aí, mas eu acompanho o canal do Lito pra caramba. Muito bom. Eu gosto de aviação também, né? Assim, sou admirador. Enfim. Aí eu peguei aquele aviãozinho e fui. Desci em tronço, beleza. Aí lá tem um teleférico bem legal, tem um nome lá em norueguês, Felihaus, enfim, não vou tentar falar não, mas enfim. Aí eu subi no teleférico o primeiro dia. Lá em cima o tempo mudava toda hora, o tempo ficou todo fechado. Aí no outro dia eu voltei e subi a pé pra economizar grana também. 1.200 degraus de escada. Foi bom. Até emagreci lá mais um pouquinho. Aí beleza, subi. Pá, 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 pá. Degraus? Degraus, é. Emizou aqui, tem um vídeo que eu falo da... Que eu tô negando o sol na meia-dote da Antártica, que eu falo... Aí eu falo lá, é 180 graus. Opa, graus. Só que os caras são... Os caras não passam nada, né? Eles cliparam só o erro e não mostraram eu falando certo depois. Nem eterno. Mas tá perdoado, né? Jesus mandou perdoar, eu já perdoei ele, já. Eu que deveria perdoar, mas tá bom, tá bom. Não, então, aí tá. Subiu os degraus? Aí eu subi, levei a Nikon, montei o tripé e comecei a filmar. Ali, Sacani, foi que eu pensei, cara, se isso que eu tô vendo aqui acontece na Antártica, pra mim, não dá mais. Não dá. Eu não consigo levar mais a minha crença que o mundo é plano diante disso. Porque o modelo esférico explica isso maravilhosamente bem. Então, aí, beleza, filmei tudo lá, passei o tempo e tal. Aí eu já voltei da Noruega diferente, eu já voltei assim, cara, isso é um problema. Isso é um problema. E eu ainda demorei uns cinco meses pra eu sair definitivamente. Por quê, Leandro? Porque, Sacani, é tipo um relacionamento. Você tá com uma pessoa, o relacionamento não tá muito legal. Você vê os problemas do relacionamento. Tem mais briga do que carinho, do que compreensão, do que diálogo. O relacionamento, ele vai... Não é da noite pro dia que as pessoas separam. É gradativo porque você ainda tenta salvar a relação. Eu tentava salvar a minha própria crença na Terra Plana. E eu fiquei vendo vários vídeos de sol da meia-noite, vendo, caçando na internet, escrevendo até em inglês lá. Midnight Sun e tal. E caçando. E tem uma pancara de vídeo. Mas os terraplanistas... Não, é editado. É mentira. Sempre tem isso, né, cara? É proibido, né? Sempre tem uma explicação. É o que eu faço. Caramba, adianta. Aí eu já tava de saco cheio, pô. Teve uma hora que eu pensei, cara, será que é possível ser terraplanista sem ser negacionista? Vou tentar. Eu não aguentei uma semana, Sacani. Porque a Terra Plana, ela é a retroalimentação da negação. Você nega uma coisa e você tem que negar a outra pra manter aquilo que você negou, que você negou, que você negou, que você negou, que você negou. Eu já tava de saco cheio. Eu já tava assim, cara, isso não é vida. O domo, na verdade, ele tá dentro da minha cabeça. Não é na Terra toda. Porque eu nego tudo, pô. Será que tem uma coisa que eu posso concordar e tentar encaixar na Terra Plana? Aí que eu fiz o vídeo e falei, galera, ó, aí eu falo, né, ó, a Terra não é plana, por isso, isso, aquilo, parará, não sei o que, parará, parará. Aí foi assim. Aí a galera caiu matando. Rebuliço todo aí que tá rolando até agora. E por que que tem os caras que falam que, não, mas se for lá e ver o sol da meia-noite, como que é a frase? Mesmo que, como que é a frase, cara? Que os caras falam lá que mesmo que prove, não vai provar que não tem o negócio mesmo. Eles falam, eles falam positivos. Eu falo assim, eu falo assim, eu falo que não adianta você, mesmo você provando que o sol da meia-noite na Antártica, isso não vai provar que a Terra é um globo. É. O que que eles, por que que eles falam isso? Então, tá até difícil entender, porque muitos estão falando dos líderes, né, alguns estão falando que não existe, o líder supremo tá falando que não existe, batendo o martelo, falando que não existe sol da meia-noite, e os outros estão tentando explicar. Tem um agora lá que tava morto e voltou, que falou o seguinte, não, é facilmente explicável, só que eu acho que não tem não, tá? Não tem não, mas se tiver, também dá certo na Terra Plana. Como? Como que dá certo? Aí eles ficam tentando explicar com o modelo que o Walter Bislin fez, é um americano, ele fez um modelinho lá, só pra ridicularizar a Terra Plana. Aí ele mostra os raios desviando e aparecendo do outro lado. Aí mostra a tal da difração, né? É, a refração e tudo mais. Só que aquele modelo é um modelo pra ridicularizar a Terra Plana, mas mesmo assim, fisicamente é impossível, o cara escreve, fala que é impossível, só que alguns estão mostrando isso. Só que é engraçado que esse mesmo cara hoje que tá falando que tem como explicar por esse modelinho lá na internet, há um ano, ele falou comigo que, não, o Walter Bislin acertou sobre isso, sobre aquilo, sobre equinose, depois eu vou até falar que eu lancei o documentário do equinose, depois eu vou falar um pouquinho aqui. Ah, não, vamos falar, vamos falar disso aí. Fechou. É, equinose tá certo, só que só o da meia-noite não existe. Aí eu peguei a fala dele de um ano e a fala de agora. Ué, como assim? Como que é explicável? Eles estão cagando porque a gente vai, não tá? Não importa se a gente vai sim. Porque o grande problema, ô Cris, vamos lá, cara, vai ter que pôr o mapa da Terra Plana, vai ter jeito. Até pra gente explicar o porquê. Procura aí o mapa da Terra Plana. Porque o que acontece, né? Pra quem não sabe como funciona o modelinho da Terra Plana, a Terra seria plana, obviamente, por isso tem esse nome, e teria um... Pode ser, né? Essa projeção. Esse aqui? Esse segundo aí. Esse segundo aí a gente vai conseguir... É o mais popular até, é o que mais se usa, né? Pra falar de terra plana. É que aqui nós estamos vendo de cima, pra pessoal entender, se você visse de lado, seria a Terra, com o tal do domo, dentro, o Sol e a Lua ficariam circulando assim. Então aí o Sol, ele circula um tempo em cima do que seria o Trópico de Câncer, depois ele passa e circula em cima do Trópico de Capricórcio, né? Aí se me corrija, eu estiver explicando errado você mesmo. Explicar errado o negócio que não existe. Tá quase um terraplanista. Tô, tô quase, tô quase. E aí... Pode ser. Qual que é o grande problema da Antártica? Pra Terra Plana, pro modelo Terra Plana, a Antártica, ela seria um negócio que cobriria a Terra inteira, a borda da Terra toda. Perfeito. Se você vai pra Antártica, ali, por exemplo, ali na borda da América do Sul, foi lá, o cara tá lá. Agora, se aparecer um Sol ao Sul dessa pessoa, acabou. Porque não tem nada ao Sul. Ao Sul acabou a Terra. Exatamente. É a borda da Terra. Então se você tá na Antártica, entendeu, galera? Se você tiver na Antártica, o problema do Sol da meia-noite pra eles é esse. Porque o Sol, ele tá girando aqui. O Sol, pra eles, teria que girar assim aqui, ó. E aí não tem. É até bom explicar uma coisa, assim, pra muitos que estão vendo, até Terra Plana, isso tem Terra Plana, e você não conhece, não, os argumentos contra a Terra Plana. O centro, o centro da Terra é o norte. Isso. O centro, imagina, o cara tá com a bússola na mão, tá olhando a bússola e a bússola tá apontando pro norte, pro centro da Terra. Nem é o centro, por conta da declinação, mas tá, vamos falar que é o centro. Centro da Terra. Então o Sul, logicamente, é o lado, pra 180 graus. Não tem como o Sol aparecer aqui, pra um observador, sendo que o Sol vai no máximo no trópico de Capricórnio. Então acabou. Eu até tento explicar. Meio-dia, pra um cara que tá na Antártica, seria o Sol ao norte. Meia-noite é o Sol ao sul. Mas até fica confuso. Dá um zoom out aí, ô Cris. Dá um menosinho aí. Então o pessoal entender, o Sol, galera, ele circula numa linha aqui, que seria o trópico de Câncer, e depois na outra, que seria o trópico de Capricórnio. Ele não vai além disso. Então você vai pra Antártica. Se o Sol aparecer ao sul, e ele vai aparecer, porque já tem vídeo que mostra isso. Só pra vocês entenderem, tá? Até o Sistemático mostra lá no canal dele um vídeo muito maneiro lá, que o cara filma uma estação, né? A Argentina, não é? É, Belgrano 2. A da Argentina, não é? Isso, e fez pro canal, tá? Fez especificamente pro canal. Pra você, né? Sim. Então, o cara filma a estação lá da Argentina, e ele mostra. O Sol agora tá no norte, beleza. Sol ao norte, tá tranquilo. Tranquilo. Mas aí depois ele mostra o Sol ao sul. E aí acabou, cara. Porque se o Sol aparecer ao sul, não tem como explicar. Não tem como explicar. Não tem, né? O Sol não passa do trópico. É até bom pra todo mundo entender. O trópico de Capricórnio passa pro centro de São Paulo. Exatamente. Então, é uma... O Sol não vai além disso. Eu não me lembro o nome. Você tá dirigindo... Na Bandeirantes. É, a Bandeirantes, né? Tá escrito lá. Aqui passa o trópico de Capricórnio. Exatamente. E no Sorocaba tem também. Também. Na Castelo, nas estradas todas. E aí, esse americano, ele tenta explicar que seria um problema de difração extrema, digamos assim. É. No domo. Refração severa. Refração. Refração que ele fala. É, refração severa. Tem um detalhe também, Sacani. É, a Lua, pessoal, também, tá? Eu vi a Lua 24 horas no norte da Noruega. Mas eu tava tão focado no Sol que eu deixei. A Lua também faz o giro. E... Na Antártica também. Na Antártica, assim, Sol da meia... Como se fosse Lua da meia-noite. Tô querendo dizer. Sim. No inverno, a Lua também faz 360 graus. Não só no inverno. Ao sul. Não só no inverno. É porque ela tem a órbita dela também. É, a Lua, diferente do Sol, né? Que entre aço, movimento aparente, vai no trópico de câncer ao outro em seis meses. A Lua não. A Lua é em um mês. 28 dias. Ela vai de um trópico... É mais rápida. Não, exatamente no trópico. Passa um pouquinho do trópico de câncer, um pouquinho do Capricórnio. Então lá vai aparecer 24 horas a Lua.